Comida no prato, vacina no braço Você tem fome do que? Você precisa do que? A gente não quer só vacina, a gente quer teatro e cinema aberto A gente não quer só vacina, a gente quer se ver e poder chegar perto A gente não quer só vacina, a gente não aguenta mais a inflação A gente não quer só vacina, pois se desespera esperando a eleição Comida no prato, vacina no braço Você tem fome do que? Você precisa do que? A gente não quer só vacina, direito ao aborto seja respeitado A gente não quer só vacina, a gente quer passar o nosso baseado A gente não quer só vacina, quer tomar meios de produção A gente não quer só vacina, mas quer socialismo, quer revolução